Maião Gia se convida e é uma pampuxa para viva Uma pampuxa de barata, na vinha viaça a nossa mão Maião Gia se convida e é uma pampuxa para viva Uma pampuxa adevarata, ea é fericirea noastra, mă! Fata mea, valoarea mea, ea é fericirea mea, ea é valoarea de cas, este fata mea frumos Fata mea, valoarea mea, ea é fericirea mea, ea é valoarea de cas, este fata mea frumos Se a ropa sar tartare, ea é fericirea mea, ea é fericirea mea, ea fericirea mea, ea fericirea mea Música Música Amém. 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 Amém.